E aí Nova Iorque, nesse vídeo vou contar 15 hábitos comuns que aprendi morando aqui em Nova Iorque. Mas antes de seguir com o vídeo, já deixa seu like e também segue a gente lá no Instagram, que tem muitas dicas diárias sobre a cidade. A verdade é que ninguém nasce com hábitos, mas adquire ao longo da vida. E não tem jeito, por mais que você não goste, depois de algum tempo é normal absorver a cultura local. Nova Iorque tem muito orgulho de dizer que tem a melhor água do mundo. O reservatório fica localizado em Catskill, a 200 quilômetros da cidade. Ninguém tem filtro em casa, a água que sai da torneira já vem limpa e é só beber. Quando você estiver num restaurante e o garçom oferecer TEP ou Regular, pode escolher TEP, que é a água da torneira, limpa e de graça. Sabe aquele lixinho no banheiro que fica ao lado do vaso sanitário? Aqui em Nova Iorque você não vai encontrar. Todo mundo joga o papel higiênico diretamente no vaso sanitário e depois dá descarga. E melhor de tudo, sem risco de entupimento. A tubulação é preparada para receber esse tipo de material sem preocupações. Esse é um hábito higiênico e muito fácil de entrar na rotina. O distanciamento social existe há muitos anos aqui em Nova Iorque. Mesmo no transporte público lotado, as pessoas respeitam o próprio espaço e ficam sem tocar uma nas outras. Se você por acaso estiver na frente de alguém, vai ouvir o Excuse Me, bem alto no ouvido, para sair da frente, mas ninguém nunca vai tocar em você em Nova Iorque. Sabe quando você pega uma roupa toda amassada e sua mãe logo fala Vai sair assim de casa, menino? Vão pensar que você não tem mãe. Em Nova Iorque ninguém liga para isso. A roupa sai direto da máquina de secar para o armário e se tiver amassada, vai assim mesmo. Fazer o quê? Ninguém se importa com isso? Você sabe com quem você está falando? Essa carteirada nunca vai funcionar em Nova Iorque. Que ninguém liga para o seu estado social, quem você é, de onde você veio ou qual o seu sotaque. O padrão de atendimento de um serviço não varia conforme a sua roupa ou o seu estado social, e sim o quanto você pode pagar. Sabe aqueles dias de céu azul e muito sol? São com certeza os piores dias do inverno. Isso você aprende logo nos primeiros dias aqui em Nova Iorque. Ninguém sai de casa sem consultar o aplicativo de clima. E esse conselho não serve apenas para o inverno, serve para o verão também. Saber como está o clima ajuda a montar a sua programação ou mudar os planos. O beisebol é conhecido como passatempo americano. O esporte é praticado durante o verão. Com ingressos muito acessíveis, uma partida de beisebol pode durar até 3 horas. E os estádios estão preparados para entreter o público em geral. E muitas vezes a disputa fica até em segundo plano. E aí, está gostando desse vídeo? Já deixa seu like e se inscreve no canal. Esse é um costume que eu aprendi logo nos primeiros dias como um turista mesmo em Nova Iorque. Sempre quando eu recebia o troco, vinha aquelas moedinhas de um centavo. E eu falava, não precisa, fica com o troco. E as pessoas ficavam até ofendidas e não aceitavam. Com o tempo aprendi que ninguém recusa troco aqui na cidade, nem moeda de um centavo. E agora eu tenho uma coleção em casa. Até um tempo atrás, eu tentava pedir comida sem pimenta dos restaurantes. Mas é uma coisa que eu já desisti. E não tem jeito. Faz parte da cultura americana. Mesmo em restaurante italiano, sempre vai ter uma pimentinha do reino no meio do macarrão. Incrível! É como o paladar acostuma. E hoje eu nem sinto mais a diferença. Eu sou da Zona Leste de São Paulo. Cresci ouvindo minha família falando. Fui no centro da cidade. E aqui em Nova Iorque não é diferente. Quem mora em outros distritos como Brooklyn ou Queens, tem o costume de chamar Manhattan de cidade. Isso porque Manhattan é o lugar mais famoso e onde a maioria das pessoas vem trabalhar. Por isso que Manhattan é chamada de City. Por muitas pessoas que moram nos distritos vizinhos e nas cidades aos arredores. Quem nunca assiste um filme que o personagem sai pelas ruas de Nova Iorque com um copo de café na mão? Esse é um hábito comum. Alguns estudos indicam que existem mais de 3 mil cafeterias só na cidade. No verão, as pessoas pedem um café gelado. Já no inverno, é mais comum pedir um chocolate quente ou um café que serve também para esquentar a mão. Se beber café na rua é algo comum em Nova Iorque, consumir bebida alcoólica em local público é proibido por lei na cidade. Não pode, por exemplo, comprar uma cerveja no mercado e sair bebendo na rua, nos parques ou nas praias. O consumo é permitido somente em locais devidamente sinalizados como bares, pubs e restaurantes. E é bom reforçar que a venda de bebida alcoólica somente é permitida para maiores de 21 anos. Uma coisa que você não precisa se preocupar é que Nova Iorque é uma cidade preparada para o inverno. Todos os estabelecimentos têm calefação para manter o local interno aquecido e protegido do frio. Só que a maioria das atrações turísticas fica em local aberto. E é aí que vem a grande jogada. Se tiver com frio, é só entrar numa loja para se manter aquecido. Todo mundo faz isso, principalmente nos dias de chuva e de vento muito forte. Os Estados Unidos seguem a unidade inglesa e isso é muito confuso no começo. A temperatura é medida em Fahrenheit, a distância é medida em milhas e o peso é medida em pounds. Já a altura é medida em fit. Isso é bem confuso, não é verdade? Mas eu tenho uma jogadinha que pode ajudar. A temperatura, por exemplo, se mede 100 Fahrenheit, é só você fazer menos 30 e dividir por 2. Vai dar mais ou menos 35 graus, que é a temperatura aproximada em graus Celsius. Eu não sei se essa é a regra mais precisa, mas sempre deu certo. O último item dessa lista não é um hábito, e sim um fato. A cidade de Nova York tem um pouco mais de 8 milhões de habitantes e quase metade dessa população é composta por imigrantes. Fora isso, muitos americanos são transferidos da sua empresa para Nova York e adotam a cidade como a segunda casa. Essa mistura de pessoas e culturas fica muito difícil encontrar um Nova Yorkino que nasceu, cresceu e ainda mora por aqui. A verdade é que todo mundo adota Nova York no coração e não importa de onde você veio, todo mundo tem espaço nessa cidade incrível. E aí, gostar de saber um pouco sobre os hábitos e a cultura aqui de Nova York? Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima dica! E aí, gostar de Often